Eu não posso ver ninguém chorar Porque vem logo uma vontade em mim Quem foi que disse que não chora por amor Pois os meus olhos já chegaram ao fim Quem foi que disse que não chora por amor Pois os meus olhos já chegaram ao fim Ai quem me dera eu ver hoje O que eu vi ontem ao meio dia Se eu não visse a pessoa inteirinha Pelo menos o retrato me servia Se eu não visse a pessoa inteirinha Pelo menos o retrato me servia Quem me dera eu terá sa Para voar o dia inteiro Para provar que te amo de verdade Meu amor só por ti é verdadeiro Para provar que te amo de verdade Meu amor só por ti é verdadeiro Eu só te peço que volte pra casa Não fique assim no meio da rua O teu vestido, o teu chinelo é todo seu Volte pra casa que essa casa é sua O teu vestido, o teu chinelo é todo seu Volte pra casa que essa casa é sua Música Música Eu não posso ver ninguém chorar Porque vem logo uma vontade em mim Quem foi que disse que não chora por amor Pois os meus olhos já chegaram ao fim Quem foi que disse que não chora por amor Pois os meus olhos já chegaram ao fim Música Música Ô paixão Eu pensei que meu amor soubesse compreender E mandei uma cartinha Ninguém veio me receber Foi tão triste meu irmão Magoou meu coração Deu vontade de morrer Música Em todo lugar que faço Sempre sou bem recebido Eu ando o Brasil inteiro Sempre sou bem aplaudido Só você querido amor Me fez sofrer essa dor Nem sequer me derruir Música Seu orgulho é tão grande Que pensa nunca morrer Apesar da incratidão Nunca esqueço de você Minha amada tão querida Por mim não és esquecida Brevemente vou te ver Música Segura! Sucesso! Música Eu pensei que meu amor soubesse compreender E mandei uma cartinha Ninguém veio me receber Foi tão triste meu irmão Magoou meu coração Deu vontade de morrer Música Em todo lugar que faço Sempre sou bem recebido Eu ando o Brasil inteiro Sempre fui bem aplaudido Só você querido amor Me fez sofrer essa dor Nem sequer me derruir Música Seu orgulho é tão grande Que pensa nunca morrer Apesar da incratidão Nunca esqueço de você Minha amada tão querida Por mim não serás esquecida Brevemente vou te ver Música Se é da Hilton Viana em Forração A ver Música A laranjeira que não bota flor Mas bota um pacudinho que não tem amor A laranjeira que não bota flor Mas bota um pacudinho que não tem amor Assim faz quem ama sem ser amado Amando sempre sendo desprezado Assim faz quem ama sem ser amado Amando sempre sendo desprezado Música Minha rolinha onde é teu ninho É na laranjeira no meio dos espinhos Minha rolinha onde é teu ninho É na laranjeira no meio dos espinhos Assim faz quem ama sem ser amado Amando sempre sendo desprezado Assim faz quem ama sem ser amado Amando sempre sendo desprezado Música A laranjeira que não bota flor Mas bota um pacudinho que não tem amor A laranjeira que não bota flor Mas bota um pacudinho que não tem amor Assim faz quem ama sem ser amado Amando sempre sendo desprezado Assim faz quem ama sem ser amado Amando sempre sendo desprezado Música Minha rolinha onde é teu ninho É na laranjeira no meio dos espinhos Minha rolinha onde é teu ninho É na laranjeira no meio dos espinhos Assim faz quem ama sem ser amado Amando sempre sendo desprezado Assim faz quem ama sem ser amado Amando sempre sendo desprezado Música Alô minha galera da Ponta d'água Município de Seteceba aí Aquele abraço Foi uma jurada Que fiz para nunca mais amar Foi uma jurada Que fiz para nunca mais amar Ai 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 meu Deus Pra que que jurei Todo mundo sabe Que quebrei Minha jura quebrei Ai 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 meu Deus Pra que que jurei Todo mundo sabe Me que que iei Que que brei Meu parceiro DJ Civaldo Estúdio Essa é pra você Foi o mais jurado Me fiz para nunca mais amar Foi o mais jurado Me fiz para nunca mais amar Ai, 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 meu Deus Pra que te jurei Todo mundo sabe Que quebrei, minha jura, quebrei Ai, 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 meu Deus Pra que te jurei Todo mundo sabe Que quebrei, minha jura, quebrei Se é da Hilton Viana e forrozão uma vez Cê é doida, meu amigo verdoso Fred Zacaria Não chore não, meu bem Meu bem se não chore não Não chore não, morena Que eu te dou meu coração Não chore não, meu bem Meu bem se não chore não Não chore não, morena Que eu te dou meu coração Morena, que choro é esse? Eu pergunto pra saber Me disseram que é ciúmes Choro não vai resolver Namorei com todas elas Só me caso com você Não chore não, meu bem Meu bem se não chore não Não chore não, morena Que eu te dou meu coração Não chore não, meu bem Meu bem se não chore não Não chore não, morena Que eu te dou meu coração Morena que chorei, eu pergunto pra saber Me disseram que é ciúmes, choro não vai resolver Namorei com todas elas, só me caso com você Meu parceiro vaqueiro Alessandro do Parque Boa Esperança Essa é pra você Do meu compositor Tenildo Brito, Adailton Viana e Forrazão A.V. Não vou contar uma história, mas vou relatar um par Falando de um vaqueiro que corre e solta no mar Vaqueiro bom e ligeiro Alessandro é o vaqueiro personagem desse par Vaqueiro bom e ligeiro Alessandro é o vaqueiro personagem desse par Vaqueiro de profissão É dadado o velho pai Trabalhar com alegria O seu pão de cada dia No seu cavalo ele traz Trabalhar com alegria Trabalhar com alegria O seu pão de cada dia Uma salta de cada dia Uma salta de novilha no sítio um buzeirão Onde lá ele corria Onde lá ele corria Em seguida ele ia para uma outra missão Onde lá ele corria Onde lá ele corria Onde lá ele corria Em seguida ele ia para uma outra missão O burral soltou o gado Ele tava preparado Visto como favorito Em seguida Visto como favorito Em toda pega de gado Neste dia o destino Uma peça lhe pregou Ele se acidentou Não pôde correr o gado Neste dia o destino Uma peça lhe pregou Ele se acidentou Não pôde correr o gado Por conta do acidente Ele ficou machucado Foi uma semana e pouco Ficou hospitalizado Mas já se recuperou E o vaqueiro já voltou Com sua lida com gado Mas já se recuperou E o vaqueiro já voltou Com sua lida com gado Todo ano no mês de julho Todo mundo vai convidar No parque Boa Esperança O palco está montado Tem banda, tem locutor Tem prêmio, tem vencedor Retirar o brinco do gado Tem banda, tem locutor Tem prêmio pra o vencedor Retirar o brinco do gado Agora pra terminar Esse meu breve relato Preciso acrescentar Três personagens no par O seu cavalo ligeiro O seu cachorro pigueiro E o seu parceiro magro O seu cavalo ligeiro O seu cachorro pigueiro E o seu passeio magro E o seu프�ente E o seu cavalo de buque O seu cavalo ali E o seu cavalo de bió Exigem para o vencedor Com sua lida com gado E o seu cavalo para o vencedor E as pessoas se recuperam Amigo, por favor leva essa carta Entregue aquela ingrata e diga como estou Com os olhos rasos d'água, coração cheio de mágoa Estou morrendo de amor Amigo, eu queria estar presente Para ver o que ela sente quando alguém falar em meu nome Eu não sei se ela me ama, eu só sei que ela maltrata O coração de um pobre homem Amigo, se essa cartinha falasse Para dizer aquela ingrata como está meu coração Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Traz no peito uma paixão Amigo, por favor leva essa carta Entregue aquela ingrata e diga como estou Com os olhos rasos d'água, coração cheio de mágoa Estou morrendo de amor Amigo, eu queria estar presente Para ver o que ela sente quando alguém falar em meu nome Eu não sei se ela me ama, eu só sei que ela maltrata O coração de um pobre homem Amigo, se essa cartinha falasse Para dizer aquela ingrata como está meu coração Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Traz no peito uma paixão É verdade, meu amigo que tá aqui chorando Isso é da Ilton Viana Se for bebê me chame Isso é da Ilton Viana Com razão a ver Vem na minha mão que estou indo ao teu encontro Quando alguém lhe perguntar por que voltei Não precisa a verdade esconder Diga que voltei porque te amo Que voltei porque te quero Que sou louco por você E se alguém insistir e perguntar Por que foi que você me aceitou Diga que sem mim você não vive E que sente minha falta E depende desse amor E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossas diferenças se acabam no quarto Em cima da cama E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossas diferenças se acabam no quarto Em cima da cama Isso é pancada de música, menino A da Ilton Viana E por razão a ver Tocando os corações Se alguém insistir e perguntar Por que foi que você me aceitou Diga que você me aceitou Diga que sem mim você não vive E que sente minha falta E depende desse amor E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossas diferenças se acabam no quarto Em cima da cama Alô meu parceiro DJ Civaldo Estúdio Deixa cair No Iniciado da Ilton Viana E por razão a ver Chega mais Eu refletindo do porquê que não esqueço Eu esta noite tomei uma decisão Eu entendi que como homem não mereço Por orgulho vou viver com a solidão Eu decidi que vou te aceitar de volta E que a vida que senti é bem pior E não sofrer deixar o erro no passado É melhor o pau acompanhado do que só Amanhã pode vir que eu te aceito de volta Nesta noite sozinho aprendi a perdoar Amanhã pode vir que eu te quero de novo Amanhã de manhã Você pode voltar Olha aí meu bem, pode voltar Isso é coisa que bota na cabeça da gente Não foi nem esse chip todo Só foi umas 25 gramas Eu refletindo do porquê que não esqueço Eu esta noite tomei uma decisão Eu entendi que como homem não mereço Por orgulho vou viver com a solidão Eu decidi que vou te aceitar de volta E que a vida que senti é bem pior E não sofrer deixar o erro no passado É melhor mal acompanhado do que só Amanhã pode vir que eu te aceito de volta Amanhã pode vir que eu te aceito de volta Nesta noite sozinho aprendi a perdoar Amanhã pode vir que eu te quero de novo Amanhã de manhã você pode voltar Amanhã pode vir que eu te aceito de volta Amanhã de manhã você pode voltar Amanhã de manhã você pode voltar Pois tá aqui te esperando Deixa cair paixão